Santiago na cabeça Aí ó, torcida do Santiago aqui em Pesce também E qual vai ser o placar? Um a zero Só um a zero, magrinho? Ó Las Vegas, ó Las Vegas Las Vegas tá aqui comendo ameduin Pra assistir o Santiago tá no alto E esperando pra dar semifinal Pra amanhã, Rupi Rupi versus Boa Sorte E agora, se ganhar Da equipe da Boa Sorte amanhã Vai torcer pra quem aqui pra pegar a final? É Isso aí pegou pesado Comigo, viu? Vem ficar em neutro Mesmo Time bom, não torce Não espera de adversário, o que vier, vem O que vier, nós estamos preparados, se Deus quiser Amanhã vamos sair com a vitória e ser campeão Ainda É isso aí, ó, Rupi Rupi Las Vegas aqui Vamos ver se ele pega mais alguém aqui, ó Ó o torcedor de Palmeiras aqui, ó Torcedor de Palmeiras aqui, ó Seu nome e pra quem vai torcer Pro jogo tabuleiro alto versus Thiago Alicino Meirelles Vou torcer pro time do tabuleiro alto E o Palmeiras, hein? Como é que tá? Palmeiras campeão da Libertadores do Brasileiro É nóis Beleza, é isso aí, ó Vamos ver se pega mais Ó o Cirinão aqui, ó Cirinão tá comendo abenduim Jogou no time da Barrinha Veterano no ano passado Né? Foram campeões Mas esse ano Ficou de fora da categoria Masters Tá só na categoria É, da segunda base A segunda quadra, o rural E nesse jogo do Masters aqui, ó O jogo tá bonito aí Tabuleiro alto É, Taboquinha versus Blumenau É um jogo Então é um jogo bastante tranquilo, né? Um golzinho É pesado Não tá tendo muito lance Rápido Mas é um jogo gostoso de assistir Aí vou ficar neutro Nesse jogo aí Os dois lados Tem muitos amigos dos dois lados Então Tô neutro aqui Só comendo um ameduinzinho mesmo De boa Só torcendo pro bom futebol Se nesse aqui você fica neutro Depois tem jogão Tabuleiro alto Versus São Tiago E aí a torcida vai pra quem? Tô neutro também Tô neutro também Dois sim Dois Dos dois lados Muitos amigos Então tô aqui só pra participar mesmo Da festa Mais neutro Nas duas partidas Tô só torcendo pro bom futebol aí Cirina aí Vamos ver se a gente pega mais algum aqui Vem cá Fernando Vem cá Fernando Fernando já correu ali, ó Aqui? Aqui 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 eu não vou Não vou perguntar esse bloco aqui Pra ver pra que time tá torcendo Não, que A torcida tá toda uniformizada aqui, ó Da equipe do São Tiago E aí, vai dar pra São Tiago hoje? 3x0 Hoje eu faço, hoje 3x0 E vamos esperar o Rupi Rupi a final Já tá torcendo pra dar Rupi Rupi? Rupi a final Hoje é garantir 3x0 Pra chegar Rupi Rupi a final E aí Como é que é seu nome Pra quem vai Vai diminuir o placar aí Primeiro seu nome Jaqueline Uns dois, tá bom Dois a zero Só dois, Magrinho E de quem os gols? Ah, é difícil Se eu quiser agora De Negão Krebs hoje Negão Krebs hoje Clérison marca gol hoje E Riva dispara na artilharia ou qual? Com certeza, né? Com certeza, né? É isso aí, boa sorte pra vocês aí Ah, aqui, ó Rupi 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 na final com o São Tiago Só Rupi Rupi Ah, tá Mas aqui hoje vai ter tabuleiro alto São Tiago Primeiro é seu nome Qual é seu nome? Lucas Rocha Lucas Rocha, torcedor do Rupi Rupi E hoje torce São Tiago Hoje torce São Tiago pra ir pra nome na final Pra dar uma graça, né? É, a galera, ó Não tem medo de adversário não Que é clássico mesmo na final Rupi Rupi é São Tiago A maioria tá nessa torcida aqui, ó Olha esse, pega mais galera aqui, ó Olha o som E aí? Cadê a camisa do galo, hein, Nilson? Faltando ela, hein? Como é que é o nome, rapaz? Henrique Henrique? Tá torcendo São Tiago, né Henrique? Vai ganhar de quanto hoje o São Tiago? 3x0 3x0 Ixi É, eu vou falar na você Ó, Nilson aí, a expectativa pra torcer pra equipe do São Tiago Hoje ganha de quanto aí do Tabuleiro Alto? 2x0 2x0 magrinho já tá bom 2x0 tá bom Então beleza, vamos ver se pega mais Aqui, ó Quer ver mais aqui, ó A galera Ah, aí, ó Que beleza, ó A galera tá vindo aqui, ó Peraí, deixa eu sentar desse lado aqui Aqui, entre os dois, aqui, ó Seu nome pra quem você tá torcendo nesse jogo aí? Blumenau e Itavoquinha Meu nome é Anderson Tô torcendo pra dar um bom jogo aí Pra mim, qualquer um que ganhar Qual o risco do time nosso encarar um deles aí na final É, é isso aí Depois tem São Tiago e Tabuleiro Alto E aí, o que vai dar? Acredito que vai ser um bom jogo São duas grandes equipes e Acho que não tem favorito pra esse jogo, né É? Ô, Anderson, aqui é importante É bom vir pro estádio Fica mais no cantinho aqui Mas mesmo assim A família tá toda aqui presente É um bom entretenimento Pra final de semana, né, Anderson? Sim, com certeza E, assim, um incentivo também Que nem meu filho Augusto Ele é apaixonado por futebol E torcedor fanático do São Tiago E, assim, eu gosto de incentivar E a gente sabe que o futebol é Tem muita coisa ruim Muita coisa a ser melhorada ainda Mas eu acredito que é um Pra nós aqui é o que há de lazer E de melhor Pra gente tá também incentivando os nossos filhos Naquilo que é bom, né A prática do esporte E eu acho que eu acredito Que é muito importante pra eles também Beleza Augusto, é esse aqui? É, Augusto? Augusto O São Tiago vai ganhar de quanto hoje, hein, Augusto? 1x0 1x0, magrinho? É gol de Riva também, é? É Ah Não, é gol de Marcin É gol de Marcin? Aí eu tô torcendo pra Marcin Valeu Obrigado, viu, Augusto? Obrigado É gol de Riva também, é gol de Riva também É gol de Riva também, é gol de Riva também